E pessoal, estão lembrados que a gente plantou as sementinhas de graviola Então, aqui ó, aqui a gente já tem, eu abri o saquinho, até aquele saquinho que a gente já havia plantado E retirei, né, dele, a sementinha que já iniciou o processo de germinação Tá vendo que legal E olha o tanto, que mesmo sendo uma planta pequena, o quanto que a raiz dela é profunda Dá pra perceber que a raiz dela é bem profunda, né Aqui tá medindo aqui uns quatro dedos E aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou colocar exatamente quantos dias que a gente fez Esse saquinho com essa sementinha, tá Olha só que legal que tá Muito top Tudo sai primeiro de dentro da semente, ó Tudo isso aqui, ó, saiu de dentro da semente E parece que daqui a algum tempo vai sair as folhas Esse aqui eu vou pegar agora, há pouco Vou colocar em outro pote, porque esse aqui não dá pra aproveitar mais Porque eu tive que rasgar, viu, pra tirar sem machucar Mesmo assim, perdi um pedacinho aqui, ó, mas não tem problema não Olha quanta raiz da graviola é profunda, né Então fazer, fazer esse em algo mais raso, pode ser que talvez não funcione É bem bonitinho, olha que linda E é isso aí pessoal, eu vou plantar novamente Essa semente germinada que eu retirei E vou postando aqui os resultados que a gente vai obtendo com essas experiências Se você gostou do vídeo, dá um sinalzinho de joinha Tá Espero que tenha gostado É isso aí, até o próximo vídeo Forte abraço a todos